Música Casos de malária caem mais de 30% no primeiro semestre do ano. Médico recém-formado que trabalhar em unidades do SUS vai ter a dívida do financiamento estudantil reduzida. E você vai ver também. Criado o portal na internet para facilitar a busca e a oferta de emprego. O trabalhador vai poder enxergar, se inscrever para emprego em qualquer unidade da federação. Denatran cria prêmio de educação no trânsito. Nós percebemos que a sociedade está participando cada vez mais. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Pagar uma faculdade já impediu muita gente de entrar em um curso superior. Mas para quem quer estudar medicina, a conta pode se diluir naturalmente no exercício da profissão. A repórter Priscila Machado foi saber como os médicos podem fazer para bater essa dívida. Em todo o país, cerca de 9 mil estudantes de medicina têm contratos de financiamento com o FIES. Agora eles contam com benefício para pagar a dívida. Os médicos que escolherem atuar nos municípios prioritários vão ter abatimento de 1% ao mês. Isso significa que se trabalharem no local por menos de 10 anos, vão poder quitar a dívida do FIES sem pagar nada. São cursos, às vezes, que no cômputo geral, a 3 a 5 mil reais de mensalidade por mês, 6 anos de duração, ele termina o curso com uma dívida de 300 mil reais, aproximadamente. Então, realmente é uma boa alternativa. 2.282 municípios foram definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. São regiões mais pobres do país e com maior carência de profissionais. Segundo o Conselho Federal de Medicina, existe hoje uma má distribuição de médicos no Brasil. 72% trabalham nas regiões sul e sudeste. Por isso, o incentivo é necessário para levar profissionais a todas as regiões. Mas é preciso supervisão ao médico recém-formado. Todos eles bem-vindos. Eu acredito que, desde que haja uma supervisão, haja uma condição de trabalho, que o egresso da escola médica possa não se sentir de forma solitária, responsável por uma população certamente carente em termos da ciência da saúde e com certos níveis de complexidade de assistência, isso é importante e isso é salutar. Outro incentivo é quanto à escolha da especialidade médica. Quem escolher especialidades como anestesiologia, geriatria e neurocirurgia, áreas com baixo número de profissionais, vai ter maior prazo de carência para iniciar o pagamento do FIES. Pela regra, o pagamento das prestações do FIES com trabalho ocorre após o primeiro ano de atividade do médico em equipes do saúde da família. Estão previstas 19 especialidades médicas. A regra vale também para a carreira do magistério. Outras informações no site do Ministério da Saúde. Os dados da malária na região amazônica e nos estados do Maranhão e Mato Grosso foram divulgados hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Os números referem-se ao primeiro semestre de 2011. O número de casos de malária na Amazônia Legal caiu 31% nos primeiros seis meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As notificações passaram de mais de 168 mil e 300 casos para 115 mil e 708 registros deste ano. O número de internações neste período também foi reduzido em 20%. Mas a meta do Ministério da Saúde é diminuir ainda mais. Nós vencemos a batalha contra a malária no primeiro semestre. Reduzimos em 31% os casos de malária no Brasil no primeiro semestre. Nós queremos manter essa redução até o final do ano, até o final de dezembro. E reduzir pela metade até 2015, tendo 2007 como a base do cálculo dos casos. A redução no número de casos foi constatada em todos os estados da Amazônia. O campeão foi o Acre com a redução de 45% no registro da doença. A parceria é o entrosamento dos agentes de saúde com os agentes de edemias. E isso foi uma estratégia muito importante e que está funcionando. Para manter a queda no número de casos, o Ministério da Saúde está lançando uma campanha direcionada a 47 municípios da região amazônica. A mobilização contra a malária conta com três estratégias. A colocação de mosquiteiros impregnados com inseticida nas residências, a detecção precoce da doença e a garantia da sequência do tratamento até a cura. Na primeira fase da campanha serão instalados mais de um milhão de mosquiteiros em comunidades onde há grande incidência da doença. Isto porque o maior número de casos de malária foi registrado em crianças com menos de 10 anos. O que se presume que a contaminação ocorreu dentro de casa. Nós estamos conversando hoje com os 47 municípios prioritários porque a ideia é fazer um grande mutirão, aproveitando mão de obra local desses municípios. A instalação é relativamente simples e rápida para que a gente consiga ter até o final do ano todos os 1 milhão e 100 mil mosquiteiros instalados. Mais informações sobre a campanha você encontra na internet. Vale lembrar que a malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos que proliferam em água acumuladas na natureza. E o Ministério da Saúde iniciou a primeira fase do programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica. A ideia é focar em atendimentos como pré-natal e acompanhamento de pessoas em situação crônica. Os municípios já podem escrever as equipes. Mais detalhes ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Com o programa, os municípios podem receber até o dobro dos recursos destinados às equipes de atenção básica. Sobre o assunto, eu converso com Eider Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Para receber mais recursos, os municípios vão precisar passar por uma avaliação do atendimento? Exatamente. Essa avaliação tem três importantes componentes. Um componente é o monitoramento dos indicadores. Então, indicadores relacionados a pré-natal, planejamento familiar, hipertensão, diabetes, cuidado das crianças, álcool e drogas vão ser acompanhados pelo Ministério da Saúde. Um segundo elemento é uma avaliação in loco, ou seja, vai uma equipe do Ministério visitar cada equipe de atenção básica que entra no programa. Então, vão avaliar o atendimento, redução das filas, enfim, são vários padrões de qualidade e de acesso que vão ser observados em cada equipe. Por fim, vai ser feita uma avaliação com relação aos usuários. Então, vai ser avaliada a satisfação dos usuários com aquele serviço. Essas três avaliações fazem a certificação da equipe, aonde nós vamos ter equipes certificadas e equipes não certificadas. E com isso, vai melhorar o atendimento em quais áreas? Isso, vai melhorar o atendimento em todos esses padrões. São padrões relacionados ao acesso, então, menos filas, mais facilidade de acessar o serviço, melhorar o padrão para quando a pessoa, por exemplo, uma criança, ela tem um problema agudo, então, as pequenas urgências vão poder ser atendidas nas unidades básicas de saúde e melhorar a qualidade do pré-natal, cuidar dos hipertensos e, enfim, o conjunto de padrões que vão ser avaliados na proposta. Como os municípios podem fazer a adesão ao programa e quais vão ser os critérios de seleção? Qualquer município pode fazer a adesão ao programa, os 5.564 municípios do Brasil. É só entrar no site do Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica, e pode, já no ano de 2011, cadastrar até metade de suas equipes de atenção básica. Então, nós vamos atingir metade do país já no primeiro ano do programa. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os municípios podem fazer a adesão pelo site do Ministério da Saúde. Débora. Obrigada, Priscila. Estamos na Semana da Pátria. Como parte das comemorações, a presidenta Dilma Rousseff participou no domingo da cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Neste ano, foi a primeira vez que uma capitã da Marinha comandou a guarda de honra do evento. A troca das bandeiras abre a Semana da Pátria e é realizada em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Foi a primeira vez que Dilma Rousseff participou do evento como presidenta da República e Celso Amorim como ministro da Defesa. A cerimônia é feita todo início de mês. A troca da bandeira é coordenada pelas Forças Armadas. E no mês de setembro, a organização ficou por conta da Marinha do Brasil. Teve até a apresentação da banda do Corpo de Fuzileiros Navais. A nova bandeira começou a ser hasteada com a execução do hino nacional e salva de 21 tiros de canhão. Foi a primeira vez que uma mulher oficial da Marinha comandou a guarda de honra nesta cerimônia. O pelotão é formado por 60 mulheres. Foi em homenagem à presidente Dilma. Eu me senti lisonjeada pela escolha, tamanha responsabilidade, né, expectativa em relação ao desempenho no dia. Mas me senti muito emocionada em poder estar à frente da guarda de honra para esse cerimonial para a nossa presidente. A presidenta Dilma acompanhou a cerimônia com o neto Gabriel e a filha Paula. No encerramento, a presidenta Dilma desceu do palanque e assistiu de perto a apresentação da banda de música de crianças do projeto Forças do Esporte. Uma iniciativa dos Ministérios do Esporte e da Defesa. Essas crianças praticam atividades físicas e instalações militares. Na saída, a presidenta cumprimentou o público e deu autógrafos. Para quem acompanhou tudo de perto, ficou a emoção. Eu acho maravilhoso, nossa, eu adoro. Para mim, só representa mesmo a pátria, assim, uma coisa muito importante, assim, para todos nós. Acho lindo demais, assim. É a bandeira do nosso país, né? O símbolo do Brasil. É um evento cívico da maior importância que mostra o simbolismo da troca da bandeira, da importância que o país dá para o seu símbolo maior, que é a bandeira nacional. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff diz que vai levar saúde de qualidade a todos os brasileiros. Desde o início do ano, mais de 5 milhões de pessoas recebem de graça remédios para tratamento de hipertensão e diabetes. Em janeiro, 850 mil pessoas compraram remédios para diabetes e para pressão alta nas farmácias do governo e na rede. Aqui tem farmácia popular. Naquela época, o governo dava um bom desconto e o paciente pagava uma parte do preço do remédio. Em fevereiro, nós começamos a distribuir os remédios de graça e, a partir daí, um número muito maior de pessoas passou a ter acesso a esses medicamentos. Um dos maiores objetivos do meu governo é fazer com que a qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde seja igual com aquela praticada, por exemplo, nos grandes hospitais privados do nosso país. Vamos garantir atendimento humano e de qualidade e isso é um compromisso a ser buscado todos os dias. Aberta consulta pública para propostas que vão ser encaminhadas pelo governo brasileiro à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações ao vivo. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. É importante lembrar que Rio Mais 20 tem esse nome porque é a Conferência Ambiental das Nações Unidas que acontece 20 anos depois da Rio 92. E sobre a consulta pública, eu vou conversar aqui com o Fernando Lírio, que é o assessor extraordinário para a Rio Mais 20, Ministério do Meio Ambiente. Como é que as pessoas vão poder participar dessa consulta? É pela internet só? Boa noite, Adilson. A consulta pública é um mecanismo que o governo brasileiro está colocando disponível para a população em adição a diversos outros canais de diálogo e de debate que já estão sendo realizados para a sociedade brasileira. Então, a consulta pública é feita pela internet, as pessoas têm a possibilidade de acessar o site e responder as questões que estão ali colocadas de forma que a gente possa aferir um pouco a ambição que a sociedade brasileira tem em relação à Conferência e as propostas que a sociedade brasileira tem para a Conferência. Então, é um recurso adicional para ampliar esse debate. Qual é o endereço para que as pessoas possam ter acesso? O endereço é hotsite.mma.gov.br barra rio 20, 2020. E ali as pessoas vão responder a questionários? Exato. Ali a gente colocou um texto de apoio que é uma forma de contextualizar e explicar a conferência para a população brasileira, colocar os principais temas que estão na pauta e também tem um questionário com algumas questões que buscam identificar as aspirações e as propostas que a sociedade brasileira tem. É um questionário para ser respondido por via internet. E o prazo é curto, né? Só esse mês? É, o prazo é até o dia 25 de setembro, né? Por quê? Porque nós temos que consolidar essas informações e transformá-las no que se chama de documento de submissão do governo brasileiro para a conferência. O governo brasileiro vai então apresentar um documento que contém as visões do Brasil e propostas do Brasil para a conferência. Então, esse esforço tem que ser feito de forma que a gente possa consolidar isso com o devido prazo. Bom, além da contribuição para a Rio+, essas sugestões também vão servir para o governo? Claro, isso é muito interessante perceber que a gente tem uma conferência onde o Brasil é o país anfitrião, mas não tem governança sobre os resultados. Vamos nos forçar para ter os maiores resultados possíveis, mas é uma conferência que os países vão decidir o que vai acontecer, o Brasil inclusive. Agora, todo esse processo de consulta, todo esse processo de debate com a sociedade brasileira é transformado no que a gente tem chamado de o legado da Rio+, a herança da Rio+, para a sociedade brasileira. E isso se transforma em propostas, em políticas, em iniciativas que o governo brasileiro pretende acolher, recepcionar e transformar de alguma maneira. Muito obrigado pelas informações. Lembrando então que o prazo dessa consulta pública para a Rio+, termina agora no dia 25 de setembro. Em setembro o tempo é curto e além do endereço eletrônico tem também um telefone para que as pessoas possam tirar dúvidas. O DDD é 61 Brasília, 2028 1189. Eu vou repetir, 2028 1189. Débora. Obrigada, Dilson. Na hora de procurar o emprego, vale qualquer negócio, internet, currículo, anúncio de jornal, indicação de algum conhecido. Para facilitar a vida de quem busca emprego e de quem também oferece vagas, o Ministério do Trabalho criou um portal com informações sobre oferta de serviços, cursos profissionalizantes e cadastramento de currículos. Na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho, vale qualquer estratégia. É currículo, às vezes internet também, que tem várias opções, né? Você manda currículo também pela internet ou através de indicação também. Eu uso sites, cartas online, sites de RH, mais internet. Jego currículo pela internet, por indicação também é muito bom. Eu vou pelo currículo, né? Mas hoje em dia está assim, está através do conhecimento, né? Para contratar este restaurante prefere pessoa conhecida de quem já faz parte do grupo. Mas por indicação, por exemplo, se tem um funcionário aqui que conhece alguém que esteja apto à vaga, aí é mais por indicação ou por entrega de currículo também. Para facilitar a vida de quem busca emprego e de quem também oferece vagas, o portal do Ministério do Trabalho criou um novo meio de interação com as políticas de emprego do governo. Aqui, empregados e empregadores podem procurar e anunciar vagas, cadastrar currículos, atualizar dados, solicitar seguro-desemprego, consultar e candidatar-se a ofertas de cursos profissionalizantes. Tudo bem fácil e didático. A partir do dia 12 de setembro, o portal Mais Emprego estará implantado em todo o país. O trabalhador vai poder enxergar, se inscrever para emprego em qualquer unidade da federação. Inclusive brasileiros que estejam retornando do exterior vão poder acessar e verificar a possibilidade de vaga em qualquer unidade da federação. A operadora de caixa, Rose Batista, não conheceu o site e ficou bastante interessada. Em vez da pessoa sair entregando, já pode consultar lá no site mesmo e olhar que vai ser bem mais fácil e mais rápido também. A partir de agora você vai passar a usar? Eu vou. Com certeza. O endereço do portal eletrônico é o que aparece na sua tela. O número de veículos em circulação nas ruas vem aumentando e o de acidentes também. Para ajudar o país a criar uma cultura menos violenta no trânsito e estimular medidas educativas, como por exemplo ensinar as crianças a se comportarem nas avenidas, o Denatran premia iniciativas de educação no trânsito. É só dar uma volta pelas principais cidades do país para chegar a uma conclusão. Tem muitos veículos nas ruas. Os números também comprovam esta realidade. O país fechou o ano passado com quase 65 milhões de veículos em circulação. O aumento foi de 119% entre 2000 e 2010. E com mais veículos, o número de acidentes e mortes também aumenta. São 37 mil mortes por ano e 120 mil pessoas inválidas. O custo para o Sistema Único de Saúde é de 34 bilhões de reais por ano. O Brasil ocupa atualmente a quinta posição mundial em mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde, ficando atrás apenas de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E de acordo com o IBGE, em alguns estados do país, o trânsito mata mais do que qualquer outro tipo de violência. Eu acho que precisa melhorar, as autoridades precisam realmente observar onde estão os problemas, os focos, e realmente cuidar de alguma coisa que está errada. Comparando com países desenvolvidos, países europeus, realmente o trânsito brasileiro ainda está muito violento. Eu, na minha opinião, acho que se o motorista se preparar e ter educação, o nível de acidente vai diminuir muito. E para conscientizar o motorista e o pedestre, o Denatran abriu as inscrições para o 11º Prêmio de Educação no Trânsito. São dez categorias. As inscrições vão de 5 de setembro a 21 de outubro no site www.denatran.gov.br. Já o envio dos projetos vai até o dia 28 de outubro, via correio, para a sede do Denatran em Brasília. Podem participar estudantes de toda educação básica e superior, professores, organizações não governamentais e empresas privadas, jornalistas e o público em geral a partir de 21 anos. O resultado será divulgado em 2 de dezembro. Os prêmios para os primeiros colocados chegam a 10 mil reais. Nós percebemos que a sociedade está participando cada vez mais. Os projetos estão cada vez mais complexos, com mais qualidade e quantidade de ações que são desenvolvidas em todos os municípios. Todo ano existe um acúmulo maior de municípios se inscrevendo, de ações que estão realmente sendo desenvolvidas em cada cidade. Nós percebemos que a própria população que já participa, a população educacional dentro das escolas, já modificou muito também o seu comportamento em relação ao trânsito. Além de auxiliar o governo na elaboração de políticas públicas, os projetos vencedores do 11º Prêmio de Educação para o Trânsito também vão ficar disponíveis para a sociedade em um banco de dados para pesquisas na área de educação de trânsito. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho